O que você fez comigo Não se faz com ninguém Você foi cruel demais Me trocou por outro rapaz Fiquei trancado nessa casa Com as paredes falando sozinho É lembrar do nosso amor Foi repleto de carinho Ouvi você dizer Que arrependida quer voltar Mas será tarde demais Já tem outro em seu lugar Sinto muito mais agora Tudo acabou E pra você ficar Você não foi Ouvi você dizer Que arrependida quer voltar Mas será tarde demais Já tem outro em seu lugar Sinto muito mais agora Tudo acabou Pedi pra você ficar Você não ficou Você é ao vivo O que você fez comigo Não se faz com ninguém Você foi cruel demais Que arrependida que arrependida Que arrependida quer voltar Ouvi que arrependida Ouvi dizer que arrependida Você não ficou Eu sei não ficou Show Ao vivo Marquei uma arma Que arrependida 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 que arrependida